Você vai conhecer agora a plataforma Dialoga Ribeirão, criada pela Rede PT. Vai saber como funciona essa plataforma e como você pode participar e ajudar o Partido dos Trabalhadores a criar, pensar e planejar os programas que poderão ser adotados para que a nossa cidade fique melhor. Afinal, a cidade fica melhor quando você participa. Então, vamos aos detalhes. O Dialoga Ribeirão está localizado dentro do portal da Rede PT, no endereço www.pt-ribeirão.org.br. Logo na página inicial do portal, faça a rolagem até encontrar o Dialoga Ribeirão e clique no ícone. Assim, você chega à página inicial da plataforma, que é coordenada pelo Programa de Governo Participativo, o PGP. No lado direito, clique em Cadastre-se, que abre outra página para você inserir os seus dados pessoais, como nome, endereço e e-mail. Você também deve criar uma senha com seis dígitos, que precisa ser confirmada. Em seguida, leia os termos de uso da plataforma e assine no Li e Aceita os Termos de Uso. Depois, clique em Enviar. Em poucos minutos, você receberá, no e-mail cadastrado, uma mensagem intitulada Ativar Conta da Equipe Rede PT Ribeirão, que é do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores do Município. Preste atenção. Esse e-mail pode cair na caixa de lixo eletrônico. Assim que encontrar o e-mail, você deve abri-lo e ir no Clique Aqui, para autenticar e ativar a sua conta da plataforma Dialoga Ribeirão. Pronto! Agora, com a conta ativada, é só fazer seu login, digitar a senha e entrar no Dialoga Ribeirão. Na página inicial, existem várias ferramentas. Tem, por exemplo, a apresentação da plataforma em texto e em vídeo, além de informações sobre o coordenador do PGP, Jorge Roque, e links de notícias com fotos e vídeos. Na aba Eixos, você encontra os links para os cadernos que explicam as metodologias e os eixos comuns do modo petista de governar. Ali você tem todas as informações necessárias para interagir na plataforma. Bom, agora, com tantas informações, chegou o momento de você participar, interagir e fazer sugestões para a elaboração do PGP. O PT tem 13 diretrizes, divididas por temas. Conheça cada um deles e participe daquele que você tem mais afinidade. Sua participação é muito importante para a construção de propostas para a nossa cidade. Veja um exemplo. Se clicar na diretriz Educação, você tem as informações dessa diretriz, com vídeos e fotos. Cada uma delas tem uma aba intitulada Participe. E ao clicar no Participe, você encontra o campo Envie sua proposta. Cada proposta deve conter, no máximo, 320 caracteres. Depois de preencher, é só enviar, pois a sugestão será analisada e, após debatida, publicada na plataforma Dialoga Ribeirão. Todos têm uma ideia que pode fazer a diferença e virar realidade. Já pensou que uma delas pode ser a sua? Então, é só participar e contar a sua proposta para a gente, no Dialoga Ribeirão. Sua proposta pode ser votada e você também pode votar em outras sugestões. Compartilhe, curta, divulgue essa ideia. E lembre-se, a cidade fica melhor quando você participa.